Tchup, tchururu, tchup, tchururu, talento portuguai Vou mostrar ao mundo o que te quero Não importa o que eles vão dizer Estou aqui sozinho, ainda te espero Vivo me guardando pra você Sei que é muito triste amar alguém Que um dia me pediu perdão Mas me lembro bem, te machuquei também E você me deu o seu perdão É sempre assim, meu bem, quem ama perdoa É sempre assim, meu bem, quem ama perdoa Vem me ver agora, o nosso amor implora Vem aproveitar as coisas boas É sempre assim, meu bem, quem ama perdoa É sempre assim, meu bem, quem ama perdoa Vem me ver agora, o nosso amor implora Vem aproveitar as coisas boas É, oi Bom dia, minha querida cidade natal Bom dia, meu Rio Grande do Norte querido Bom dia, meu público querido Olha, estamos aqui voltando mais uma vez Neste sábado com o Talento Portuguai Agora aqui na tela da TV Ponta Negra E hoje o nosso programa está recheado de atrações Teremos um duelo de cantores com meu amigo José Orlando E o Talento da Nova Geração, Eli Alves Vamos ter também uma entrevista, uma entrevista aqui no programa Vamos ter também aqui uma entrevista no programa com uma pessoa muito especial, certo? Uma pessoa muito especial que é a Carla Nogueira Sobre o maior festival colaborativo de criatividade do mundo E muito mais, fique ligadinho aqui na TV Ponta Negra No programa Talento Portuguai Olha gente, muita coisa boa vai acontecer hoje com certeza E eu tenho muitas novidades Lembrando para vocês mais uma vez que o programa está com muita coisa boa hoje É assim, TV Ponta Negra Agora eu vou convidar aqui meu amigo José Orlando Esse cara que eu sou fã, admirador, grande talento Autor de vários sucessos E vai agora aqui na nossa nova casa Na TV Ponta Negra Dar o seu recado e participar daqui a pouco do duelo de cantores Meu amigo José Orlando Seja bem-vindo Vamos cantar? Vamos cantar? Vamos cantar então Com vocês, José Orlando Por que você me chama de ladrão? Só porque vou ver seu coração Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Por que não manda logo me prender Numa canhola bem pertinho de você Aí pode fazer o que bem quer Pancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que bem quer Pancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Me dê uma surra Uma surra de amor 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 Ok Porque você me chama de ladrão Só porque vou ver seu coração Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Porque não manda logo me prender Numa canhola bem pertinho de você Aí pode fazer o que bem quer Pancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que bem quer Pancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Me dê uma surra Uma surra de amor 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 Ok Come on Lê, 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 lê Lê, 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 lê Ei, José Orlando Cara, que prazer receber você Quero lhe parabenizar por essa casa nova Muito obrigado, Zé Prazer muito grande estar aqui com você Eu que fiz aquela simples homenagem a você Eu queria agradecer Eu vi a emoção que você sentiu O que você estava sentindo naquele momento Rapaz, que bacana Eu acho que derramei mais de mil lágrimas Pelo menos nos anos 100 Zé, tudo bem com você Fala um pouco de você aí, dos projetos Você tem tanta coisa pra falar Mas resuma aí, diga aí como é que estão os projetos Em resuma, eu estou de bem com a vida Estou feliz, né De bem com o amor Ainda super feliz com a Sandra Que está lá em São Paulo Mas brevemente ela estará aqui ao meu lado Manda proveito Manda um super beijo Que ela está assistindo com certeza Através da internet Com certeza, Sandra Nossa amiga Quero muito bem ela também E os novos projetos Continuamos aí trabalhando nos eventos Fazendo os nossos shows Fazendo a nossa programação de rádio Você não para, né? Não Você tem um programa em rádio, né? Tem um programa de rádio Na época da pandemia A gente inventou de dar uma de radialista, né? Através do nosso amigo Rô Medeiros Fez o convite Eu comecei no FM Deu certo E hoje Eu já estou caminhando Com as próprias pernas Com certeza Ô, Zé Você vai participar também aqui Sim De um duelo Que é muito interessante Vem ia, pô Esse negócio de duelo Vai participar Dá certo Pistoleiro do amor Pistoleiro do amor É, um duelar, né? É, em quantas gerações? Sim Daqui a pouco eu vou chamar um cara Que é um talento maravilhoso Sim Da nova geração Da nova geração E você vai ter um duelo Nós somos os dinossauros Do Brega É, os dinossauros É, o amigo meu dizia que Eu fiz o show de inauguração Da Arca de Noé Não é possível não Você se enganou Foi Zé Orlando Que fez esse show Eu só não vi o dilúvio Mas ainda pisei na lama Ainda pisei na lama Pois é Meu diretor Ele vai ficar aqui comigo ainda Um pouquinho? Vou ficar aqui do lado Eu já chamo outro parceiro agora É Vou receber agora Deixa eu ver Mais um artista aqui Eu vou receber agora Um artista Um artista Um artista É, chamado É É, Lee Alves É, Lee Alves Veja bem Esse artista Representou o Rigan Rort Em um reality show De música E deixou a gente Muito orgulhoso Certo? Eu vou agora chamar aqui É, Lee Alves No palco do Talento Portuguai Chega aqui, Ali Prazer, rapaz Que satisfação Maravilha Que honra Que prazer Tá do lado aqui Como vocês falaram, né? Do lado Dos dois Dinossauros Do Pó Encontra de gerações Encontra de gerações Que honra Viu, meu irmão? Tô muito lisonjeado Vamos cantar Vamos cantar, vamos cantar Então, vamos cantar Vamos cantar Depois você vai falar sobre você Sua carreira Sobre o seu sucesso Vamos lá então Com Lee Alves Aqui no Talento Portuguai Essa daqui é a minha É o Lee Alves Pra apaixonar seu coração Bora cantar Do que adianta bater no portão Se eu não vou abrir Não insista Acho melhor você parar de me seguir Você teve a oportunidade de me fazer feliz Só que amor pela metade Deixa a cicatriz Vai lembrar Vai lembrar Todas as vezes que fez amor comigo E vai chorar Se arrepender de ter me perdido Eu sei que vai Vai pensar que o melhor seria Nem ter me conhecido Vai lembrar Vai lembrar Vai lembrar Todas as vezes que fez amor comigo E vai chorar Se arrepender de ter me perdido Eu sei que vai Vai lembrar Que o melhor seria Nem ter me conhecido Essa daqui é do cantor Essa é a canetada Foi minha Do que adianta bater no portão Se eu não vou abrir Não insista Não insista Acho melhor você parar de me seguir Você teve a oportunidade de me fazer feliz Só que amor pela metade Só que amor pela metade O amor pela metade Ele só deixa a cicatriz Não é verdade? É Vai lembrar Todas as vezes que fez amor comigo E vai chorar Se arrepender de ter me perdido Eu sei que vai Eu sei que vai Vai pensar que o melhor seria Nem ter me conhecido Vai lembrar Vai lembrar Todas as vezes que fez amor comigo E vai Eu sei que vai chorar Se arrepender de ter me perdido Eu sei que vai 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 pensar que o melhor seria Nem ter me conhecido Uuuuh 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 L Alves Cara Amigo Você não sabe o quanto eu fico feliz Em receber um novo talento Certo Uma promessa Positiva Para a música portuguesa Que é a missão desse programa Certo Você participou de um reality show Foi sucesso Fala um pouquinho aí Sobre a sua experiência Deu notoriedade No Brasil inteiro Que bom Que bacana Primeiro eu quero externar O quanto eu estou feliz De estar aqui De ter essa oportunidade De estar mostrando o meu trabalho Aqui Para você que Que tem essa carreira incrível De muito sucesso De muita perseverança Muito muito feliz Lisonjeado De estar aqui do seu lado E a gente começou Na batalha Participei do reality show Foi o pontapé inicial Para a minha carreira E desde então Foi em 2016 Que eu cantei Representando o estado Nesse reality Nesse reality E desde então A gente está nessa batalha E está muito bem Porque você Através do reality Se projetou Certo E aproveitou bem O espaço Entende E já tem vários eventos Entendeu Você tem feito shows Em várias cidades E realmente É uma Já uma Mais do que uma promessa Já é uma revelação Um talento novo Vai levando nossa música Independente do lugar A gente quer fazer Nossa arte A gente quer mostrar Nosso trabalho E aí A gente canta Em eventos privados A gente canta Em bazinho A gente canta Em aniversários A gente canta Em fecha de prefeitura Casamento Eu digo que eu canto Eu canto Na despenada de solteiro Eu canto no casamento E se tiver motivo Para comemorar a separação A gente canta Beleza Meu irmão Então você vai voltar Daqui a pouco Tá certo? No duelo No duelo De cantores É Você prepare Duelo de cantores Você volta já Daqui a pouco Que eu falo em detalhes Com você agora Certo? Bom Pessoal Eu tenho agora Um recado muito bacana Para vocês Vou falar dessa empresa Que eu admiro Porque ela Ela Contribui Para o crescimento Do mercado profissional Eu estou falando Do Centec Cursos Olha ali atrás Centec Cursos Veja bem Faça sua matrícula Quanto antes E lá você tem Cursos tecnológicos E você pode se tornar Um profissional De sucesso Nas várias áreas A Centec tem cursos De Área de elétrica É Elétrica Elétrica Mecânica O ar caiu ali Meu diretor Bom Eletrônica Refrigeração Informática E segurança Do trabalho Olha Quer garantir um futuro? Faça a Centec Não esqueça Informações Pelo WhatsApp 84987540660 Vou repetir 84987540660 Centec Cursos Fez Está bem de vida Com certeza Pessoal O Talento Potiguar Volta já Agora sim Com duelos de cantores Não sai daí Fique no Talento Potiguar Fique no Talento Potiguar Que a gente volta já Estamos aqui de volta Na TV Ponta Negra Com o nosso Talento Potiguar Olha pessoal Você não esqueça Todos os sábados Às 8 da manhã Seu compromisso É com a cultura potiguar Com a música Aqui na TV Ponta Negra No programa Talento Potiguar Bom gente Agora eu vou lembrar Para vocês Que daqui a pouco Tem um duelo de cantores Mas eu vou falar Agora para vocês Vou fazer um merchan Muito interessante E vou falar de que Coisas boas Saúde Atenção Olha aqui A Cirúrgica Bezerra História Tem tudo o que você precisa Para cuidar de sua saúde Com excelência E lá tem uma Ampla variedade De produtos Desde medicamentos E materiais Ortopédicos E também Fisioterapêuticos Além de suplementos Para todas as idades E necessidades Não esqueça A Cirúrgica Bezerra Está sempre pronta Para te ajudar Com as portas abertas Onde você vai se sentir melhor Com certeza E muito mais saudável Muito mais saudável Não esqueça Cirúrgica Bezerra Há mais de 50 anos Cuidando de você Ok gente É isso aí Agora sim Agora Agora Chegou a hora É Vamos começar aí O nosso duelo de cantores Desse sábado Com José Orlando É E Ali Galvez Grande garoto Você não é tão garoto assim Mas é grande também Eu não sou o Carlos Alba Olha A dinâmica Do nosso jogo Vai ser a seguinte A produção vai soltar O instrumental De uma música E quem souber Qual música Deve levantar a mão Quem souber Qual é a música Claro Deve levantar a mão E dizer o nome da música Em seguida Se estiver correto Deve começar a cantar a música Mas Só vale Se conseguir cantar a música Toda Ou pelo menos A metade da música Ou seja Quem acertar E cantar Vai levar O primeiro ponto Atenção produção Por favor Solta a primeira música aí Por gentileza Essa eu sei Já 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 Ele 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 Pega o Guanabara E vem Você vai cantar Vai cantar Tá com saudade Do beijo gostoso Sentir o seu corpo No meu Namora à distância Dá muita saudade Sinto Me ama Mudar de cidade Prova Que me ama Arruma a mala E vem se embora O refrão Vocês já ouviram Né Pega o Guanabara E vem Pega o Guanabara E vem Vem se juntar Com o seu nenê Pega o Guanabara E vem Pega o Guanabara E vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara O nome da música É Sucesso Isso Continua aí Ganhei o ponto Eu preciso cantar mais Canta 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 Guanabara Canta E tá com saudade Do beijo gostoso Sentir o seu corpo No meu Namora à distância Dá muita saudade Namora à distância Precha Precha Tá doido Mudar de cidade Mudar de cidade Mudar de cidade Prova Que me ama Arruma a mala E vem se embora Pega o Guanabara E vem Pega o Guanabara E vem Vem se juntar Com o seu nenê Pega o Guanabara Pega o Guanabara E vem Pega o Guanabara E vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Essa é pego o Guanabara Pega o Guanabara E vem Legal O nome da música Pega o Guanabara Pega o Guanabara Música Número Um ponto Um ponto pra ele já Acertou Um ponto Acertei Um a zero Próxima música agora Vamos lá então A próxima música Por favor Produção O próprio O próprio Ah Zé Revelou Você não saiu Que honra Vem cantar Vem cantar Vem cantar Vem cantar Fala pra mim Fala o que você sente por mim Oi, 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 oi Diga O que fazer Fala o que você pensa em mim Fala que vou Fala que você me quer Fala que você vai ser a minha Minha mulher Fala que vou Fala que você me quer Fala Fala que você vai ser a minha Mulher O que você vai ser a minha Fala que você vai ser a minha Ô, preta Ô, preta Fala o que você sente por mim Ô, preta Ô, preta Simba Um ponto Segura aí Oi E aí? Me ajuda, Fernando Aí não posso Eu tenho que ser imparcial, cara Eu tenho que ser imparcial Rapaz Eu nunca cantei essa música da minha vida Você canta bem e enrola bem também Eu enrolei bem Valeu Um a um Eu enrolei bem Valeu, valeu Empatou o jogo Bateu na trave Eu tomara que o Beto não tenha visto isso aí E o pior é que a música é do nosso amigo Beto Barbosa É do Beto Barbosa, não é minha não Tem muita gente que pensa que a música é do Beto Um a um do Placar Pode chamar a próxima música, meu diretor Atenção Próxima música aí Vamos lá, então Eita, meu Deus É ali, é você, vem ali É bom É você, é você Tá no tom do cantor do Pablo É lá em cima Chimare Vai E sou vindo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar O favor não implora Você acha que o homem chora? Porque o homem não chora E nem pede perdão Nunca chorou por amor? E não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você é quem destruiu a minha vida Eita, mano Você é quem machucou Meu coração Meu coração me fez chorar E me deixou no banco sem saída E sou vindo embora agora A mala já está lá fora Porque o Fernando Luiz Já chorou por amor? Homem não chora Mais um pouco Canta, canta, cara Homem não chora Vem na rocha Você foi a culpada desse amor se acabar Você é quem destruiu a minha vida Você é quem destruiu a minha vida Você é quem machucou meu coração Não me fez chorar E me deixou no banco sem saída Estou indo embora agora Por favor, não implora Porque o Fernando Luiz chora Chora não Estou indo embora agora A mala já está lá fora Legal E aí, meu diretor? Valeu aí A pergunta é Homem chora ou não chora? Chora Chora pra cacete Chora Dizem que não chora Mas é A próxima é você, Zé A próxima é você Segura aí, Zé Capricho aí Vamos lá, a próxima música, por favor Solta a música aí Vamos lá Vai lá, minha direção Até a sua produção Eu sei essa Eu sei essa Vai, Liz Sabe? Pode entrar Pode entrar Pode entrar Eu te amei Eu te amei Me entreguei É? Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras e palavras com seus gemidos Mas apesar de tudo eu sinto sua falta O nome da música é Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Mas apesar de tudo eu sinto sua falta Leviana Beleza, olha, legal Bacana, Leviana Essa não é da minha geração não, mas eu sou bom de ouvido, viu? Pra cá, por favor, meu diretor Três, ó Três pra você Zé, porra, a nossa geração A nossa geração tá fraca, viu? A nossa geração não pode se milhar não, cara Eu gosto de ouvir também coisa boa Três a um, cara Tá parecendo o jogo do Flamengo, porra Pelo amor de Deus Próxima música Parecendo o Vasco e o Flamengo Próxima música Próxima música aí, por favor Pode soltar Isso é bacana Se virem, se virem, se virem Eu nem conheço vocês Se virem, se virem Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Que hoje a passa vai acabar Essa é de sofrência também, viu? Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento da vista feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra opção Tá sem casa e sem rumo e você é uma incorpção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira a culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora e ele desce eu chorando Essa competição, por amor, só sabia pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor E aí vai ser a ela que vai enganar Produção, por favor, não coloca mais essas músicas não Para, por favor, a sofrência Eu sofro duas vezes Primeiro que você é a letra E segundo porque mesmo não sabendo eu choro É Pablo, é Maria Le Mendonça Não é da minha geração Não é da minha geração Rapaz, minha geração é de 40 anos atrás Você tá levando uma surda 40 anos atrás 40 anos atrás Eu vou embora Não, não, fica aqui Eu vou trazer, eu vou torcer, pedir adeus aqui Ô Deus, fazer com que coloque uma próxima Que Zé sofre Bota uma música minha pelo menos Bota uma música sua não pode também não Pode não? Uma música sua pode não Bota uma do Fernando Luiz Não, também não pode não Por favor, produção Bota a garotinha Garotinha, garotinha, eu sei Vou rezar pra você Vamos lá Senhor Vou só rezar Garotinha Fazer com que a próxima música minha amiga acerta Pelo amor de Deus Solta aí, produção Se eu não acerta, eu vou embora agora Eu sei mais ou menos Lady Laura, é? Lady Laura É essa a música Eu às vezes tenho Vontade de ser novamente um menino E na hora do desespero Me abraçar com você Eu não lembro Essa música fez sucesso Continua porque ele não fez nada Roberto Cassiano Continua porque ele está calado, bicho Ele está calado Você está ganhando, está ganhando Ele está calado Lady Laura Me leve para casa Lady Laura Conte uma história Lady Laura Me abrace mais forte Lady Laura Roberto Cassio que me perdoe Ô Roberto Você salvou Zé Orlando Lady Laura Você se lembra dessa música? Não, lembra não Eu já ouvi Mas eu já ouvi na rádio Já, já Mas não aprendeu Mas não aprendi A minha sorte que ele não lembrou Sua sorte Diminuiu um pouco Não foi pra cair 4 a 2 4 a 2 Beleza E agora? Segura a onda aí Atenção Esse gol foi assim meio capinha Meio sem querer Foi assim sem querer Foi de pênalti Esse aí foi de pênalti A bola entrou A bola entrou Última música agora Atenção Então já perdi A última Ele já Tudo perdi Mas vamos para a outra música Então por favor produção A última música aí por favor Como é que você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração Não tem juiz Fez o que fez E vem me pedir pra voltar Você não merece 1% do amor Que eu te dei Jogou nossa história No poço sem fundo Destruiu os sonhos Que um dia eu sonhei Quer saber Palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora se está aí de camarote Eu bebendo gelo Tomando ciró Curtindo na balada Soltando o birote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebendo gelo Tomando ciró Curtindo na balada Soltando o birote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender Que amor não é brincadeira O nome da música é camarote Camarote Mais um pouco Bom amigo Beleza 5 a 2 Eu acertei uma da sua geração também 5 a 2 Porque não deu tempo É verdade Não deu tempo pra levantar a mão Quando eu olhei Ele já estava com a mão levantada Não deu tempo pra cantar a leviana Não seria ficar 5 a 2 5 a 3 pelo menos Segura aí Que eu vou falar aqui De uma coisa saborosa Que é bom pra saúde da gente E depois A gente vai dar aqui Vai dar aqui o resultado Tá certo? Tá legal Segura aí Bom Agora pessoal Eu vou falar agora De produtos saudáveis É Olha que maravilha Uma playa Olha que expressão bonita Eu usei agora É Produtos maravilhosos Da Klan Olha Essa empresa É uma empresa Que existe há Mais de 50 anos Certo? Klan E essa empresa Tem muitas coisas saudáveis E importantes pra você Eu tenho aqui Apenas uma pequena amostra Um mix De todos os produtos Da Klan Produtos saborosos Certo? E lembrando a você Que são produtos Que não podem faltar Na sua casa Há mais de meio século Essa empresa Traz para todos vocês Sabores E saúde Na sua mesa Certo? Não esqueçam A Klan Ela é uma empresa De referência Imagina só Mais de 30 produtos Deliciosos Esperando por você Isto Desde a manteiga Certo? Até iogurte Passando por requeijão Doce de leite E coalhada Não esqueça Não esqueça Não podemos esquecer Toda a linha da Klan Inclui também opções Integral Desnatada E sem lactose Para atender a todos os gostos E necessidades E a Klan Está sempre inovando Para deixar a nossa vida Ainda mais gostosa E saudável Tenha um produto da Klan Na sua casa E também para o seu dia Não é importante Não esqueça Tudo Fica muito mais gostoso Com Klan Klan Delícias da Vaquinha Ei Que maravilha Ok meus amigos Final desse bloco E daqui a pouco Nós voltamos E na volta Nós vamos ter aqui O resultado Do duelo de cantores Fica aí Não sai daí Ok meus amigos Estamos de volta Aqui no nosso Talento Potiguar Pessoal Eu vou agora falar De um assunto Muito importante Muito importante É um assunto Que Fala das nossas leis De incentivo à cultura São leis Que permitem Que os projetos Como o Talento Potiguar E outros Cheguem até vocês O programa de Amaral Maranhão É um dos mecanismos Disponibilizados Pela Prefeitura Municipal De Natal Para a realização De projetos Nos mais diversos Segmentos Produtores Artistas E realizadores Podem captar Recursos Perante a iniciativa Privada Para a realização De atividades Culturais Trata-se De um dos mecanismos Mais importantes Para fomentar A cultura Em toda a sua Cadeia produtiva O Consórcio Eldorado Através do Programa de Amaral Maranhão É um dos patrocinadores Do nosso Talento Potiguar Fica aqui O nosso Agradecimento E reconhecimento Com 42 anos De existência O Consórcio Eldorado É a única empresa Genuinamente Potiguar No segmento consórcio E que é responsável Por realizar sonhos De todos os seus associados Consorciados E também o seu Busque seu sonho Não esqueça Consórcio Eldorado Quem sonha junto Realiza É pessoal Que bacana Olha Gente Agora eu vou lembrar Para vocês Que todos os domingos Eu estou agora No Potiguar Notícia É Potiguar Notícias Todos os domingos Escrevendo sobre cultura Então Você está vendo aí O site Para você seguir Para você acompanhar E quero aqui Mandar um abraço Para todos Que fazem O Potiguar Notícias O Potiguar Notícias Lembrando que domingo Tem mais um artigo De Fernando Luiz Falando sobre arte e cultura No Potiguar Notícias Bom pessoal Carlota Faz favor Vem aqui Oi Fernando Carlota Está do meu lado Que prazer em receber Tudo bem Bom dia Estou muito feliz Em estar aqui com você Bom dia É um prazer estar com você Eu estou muito feliz também Muito obrigada pelo convite Eu acho que estou mais do que você Estou muito honrado Porque é muito bom Falar sobre criatividade Certo E eu quero mandar aqui Um abraço Para todos Que fazem junto com você Esse projeto maravilhoso Que é o Old Creative Day Ou seja Dia da criatividade Não é verdade É um evento mundial Não é verdade É um evento Que é muito bacana Eu queria que você falasse Um pouco sobre a dinâmica Desse dia maravilhoso Que tem tudo a ver Com o talento E vários talentos Por favor Com certeza O dia mundial da criatividade O World Creativity Day É uma data Que foi intitulada Estabelecida pela ONU Como dia 21 de abril Ser o dia mundial Da criatividade E dentro desse movimento A gente hoje Faz há 10 anos Um movimento criativo De mapeamento De potências criativas Dentro do Brasil E em muitas outras cidades No mundo Hoje somos 128 cidades E no Brasil Esse evento acontece Simultaneamente Em 55 cidades Agora Dias 19, 20 e 21 de abril Esse ano o Natal Faz um feito inédito A gente está pelo terceiro ano Trazendo esse evento Para Natal Dessa vez Com o maior número De inscritos Estamos quase em mil Inscrições gratuitas Em 66 atividades Dentro de rodas de conversa Palestras Oficinas Formação de conteúdo Teatro Cinema Dividido em 8 polos Na cidade Com quase 45 voluntários Todas as pessoas Que estão participando São voluntárias Porque ele é o maior Festival colaborativo De criatividade No mundo A gente faz esse festival Inteiro no Brasil Só com colaboração E é interessante Porque isso Muitas pessoas É em torno de um projeto Que beneficia Toda uma gama De segmentos Nas mais variadas Áreas da cultura Da arte Da promoção social Acredito que até Do meio ambiente Também Porque tudo hoje Está interligado Exatamente A gente tem esse ano O tema Que se chama Inteligências plurais E a gente fala Sobre todas as formas De inteligência Inclusive também Sobre sustentabilidade Inteligências mais Artificiais Essa parte de tecnologia Inovação Cultura Economia criativa E aí é uma forma Também De a gente Mostrar Para o mundo E para a cidade Essas pessoas Que estão trabalhando Com criatividade E que muitas vezes Não tem oportunidade Por ser um evento Gratuito A gente consegue Fazer com que Essas pessoas Apareçam Tanto para Natal Como para todo o Brasil E para o mundo Também Ok Qual é a data mesmo? 19, 20 e 21 de abril As inscrições Estão abertas São todas gratuitas Lembrando que Todas as pessoas Que assistem As palestras Ou vão A qualquer movimento Do evento Seja uma feirinha criativa Seja uma peça de teatro Tem certificação Com horas aulas Que é bom Para o currículo Das pessoas Os estudantes Principalmente Então é só seguir O meu Instagram Carlota Nogueira Lá tem toda A programação completa Dos oito polos A gente está De Mãe Luísa A Ponta Negra Levando criatividade Para o mundo Colocando o Natal Nessa rota mundial Que bacana Que bacana Eu quero Estou muito feliz Em ter você aqui Muito obrigado Então Por sua presença Desejo sucesso total No evento Obrigada Fernando Tá minha amiga Muito obrigada Um abraço Para você especial Obrigada Tenho certeza Que vai ser algo marcante E com certeza Sucesso absoluto A partir desse momento O Natal entra numa rota E agora a gente só vai Perfeito Só vai Só segue Não é verdade É verdade Ok Bom Obrigada Meu diretor Vamos falar agora Sobre algo muito importante também Que é o Dia Nacional da Arte É Atenção Preste atenção Veja bem É O programa O programa Telinho Potiguar Está há mais de 16 anos De 16 anos no ar Certo É um programa que sempre trouxe arte Música E cultura Para as telinhas Então não poderíamos deixar Passar em branco Esse dia importantíssimo Que é Foi o Dia Internacional da Arte Comemorado na última segunda-feira Dia 15 A primeira celebração dessa data Ocorreu em 2012 Foi iniciativa da Associação Internacional da Arte Como uma homenagem ao aniversário do pintor do gênio O gênio renascentista Leonardo da Vinci Por isso A nossa produção Preparou um material especial Em homenagem a esse dia importante Vamos mostrar então aí Esse vídeo sobre O Dia Internacional da Arte No Dia da Arte Celebramos a essência criativa Que permeia a nossa sociedade Das tintas que dançam sobre a tela As notas que ecoam pelo ar Cada forma de expressão artística É um reflexo da alma humana O teatro nos transporta para outros mundos Fazendo-nos refletir sobre a condição humana A dança nos permite comunicar emoções sem palavras Enquanto a música acalma nossos espíritos E nos une em harmonia As artes visuais dão forma às nossas imaginações Convidando-nos a explorar novas perspectivas Juntas, essas linguagens artísticas enriquecem nossa cultura Promovendo a compreensão A empatia E a conexão entre as pessoas No Dia da Arte Celebremos a diversidade e a beleza Que cada forma de expressão Traz para as nossas vidas Inspirando-nos a continuar Explorando e criando Pois é na arte Que encontramos a verdadeira essência da humanidade Que maravilha Olha que vídeo bacana Bacana Viva a arte Viva a arte Viva a cultura Viva a diversidade cultural Viva todas as manifestações artísticas e culturais Mas agora eu vou chamar um vídeo muito interessante Muito importante Um vídeo sobre esse projeto maravilhoso da Idear Produções Projeto 6 e meia Por favor Um recado aí do meu amigo José Neto Atenção É importante demais Esse projeto maravilhoso Lembrando Que tem Hoje à noite Logo mais Aqui Na telinha da TV Ponta Negra Projeto 6 e meia Então Com vocês O vídeo aí do Projeto 6 e meia Oi Fernando Luiz Oi você que está assistindo Talento Potiguar Muito bom dia Olha eu tenho aquele convite super especial para vocês Hoje às 19h20 Aqui na tela da TV Ponta Negra No SBT A gente tem o programa Projeto 6 e meia Que estreou nesse mês junto do Talento Potiguar A gente está super feliz com essas duas estreias Recebendo várias mensagens de elogio O programa de hoje está super especial E eu espero vocês para curtir o melhor da música popular brasileira E o melhor O melhor da nossa música potiguar Com você Fernando Luiz E falando em arte Vamos à nossa agenda cultural Com meu amigo Amaury Júnior E aí Amaury O que é que nós temos para fazer esse final de semana? Oi Fernando A partir deste sábado A gente tem um encontro marcado Com o quadro em cartaz Com o que melhor acontece Aqui na nossa cidade E hoje Sabadão Vai rolar o luau do samba Na associação comercial do RN Com a roda de samba Ribeira Boêmia E a turma do pagode Tá aí Vai quem quer E a festa começa a partir das 16 horas E os ingressos estão à venda na Altigol E olha Para quem gosta de rir Também opções não faltam Lá no Natal Comedy Club Em Candelária Teremos ele Que é presença constante Nas melhores casas de comédia do país Eu estou falando do paraense Vitor Camejo Que apresentará seu show Mais brasileiro do que nunca A partir das 20 horas Com ingressos pela Altigol E na bilheteria do local Hoje Lá no Teatro Riachuelo Quem vai estar divertindo a galera É o Padre Patrick No seu show Fora da Caixinha Também às 20 horas E os ingressos Podem ser adquiridos Na bilheteria do teatro Ou pelo site Uhru.com E olha, Fernando Para os amantes da literatura Vai ter Tiago Medeiros Lançando seu livro O Dilúvio dos Silêncios A partir das 19 horas No Mahala Café e Livro A programação contará Com sarau Com muitos convidados Atrações musicais E a entrada É gratuita Domingão Tem muita programação Lá no Natal Comedy Club Os humoristas Abraão II Magimba Daniel Martins E Thales Dantas E ainda Yuri Barbalho Apresentarão seus Stand-ups comedy A partir das 19h30 Também ingressos Na bilheteria Do local Ou pela Altigol E olha Durante a semana Vai ter muita coisa Rolando aqui em Natal E vai rolar um projeto Chamado Quarta Autoral Na quarta Com a cantora potiguar Preta Soul Na estação do Cordel A partir das 19h E a entrada É gratuita São muitas atrações Com todos os gostos E todos os bolsos E ainda na quarta-feira A Orquestra Sinfônica Do Rio Grande do Norte Apresenta o seu Concerto Didático Mensal A partir das 19h30 No Teatro Alberto Maranhão E a entrada É gratuita E nesta quinta-feira 25 de abril Ivan Lins abre alas No palco do Teatro Riachuelo A partir das 21h Você não pode perder Esse show incrível Desse grande nome Da MPB Ingressos à venda Na bilheteria do teatro Ou no site Uhru.com E também nesta quinta-feira Continua em cartaz O filme Evidências do Amor Protagonizado pelo humorista E ator Fábio Pochá E atriz e cantora Sandy Leia Música chiclete, né Marcos? Não, não, não Quando eu toco especificamente Evidências Ela me faz voltar Para o passado Literalmente É como se o meu corpo Fosse teletransportado Para uma memória ruim Que a gente teve Briga É só ruim É tudo ruim Caramba, é curioso Isso que você disse Porque eu tenho isso também Com aquela música Brincar de ser feliz Isso aí O meu pescoço Ele teletransporta Diretamente para a boca Do meu ex O Guga É uma loucura É isso aí, Fernando Muitas atrações Neste final de semana E durante a semana E no próximo sábado Eu estou aqui de volta Com muito mais atrações Até lá Olha pessoal Vocês viram aí A agenda cultural Tem muita coisa Para você curtir Nesse fim de semana E para encerrar o nosso programa Quem ganhou o duelo de cantores Olha gente O importante aqui Não é o resultado O importante É participar e cantar Coisas que os dois Fazem muito bem Certo? Eu quero agradecer aqui A meu amigo Zé Orlando Quero agradecer também Obrigado Zé Orlando Obrigado Eli Também Eli Alves Muito obrigado Eu que agradeço Pela presença de vocês Certo? E vocês vão ganhar livros Aqui da Idearte É uma editora maravilhosa Que vai lançar O meu livro Vida de Artista Segunda edição Certo? Obrigado São livros De autores Potiguários Entre os quais O meu Que eu vou relançar Certo? Lembrando para vocês Que a Idearte Também é coisa nossa Com certeza Bom pessoal Agora nós Agradecemos a vocês Mais uma vez Pelo carinho Pela atenção No próximo sábado Às 8 da manhã Estamos aqui na tela Da TV Ponta Negra Ok? Bom Rio Grande do Norte Eu te amo E agora O que é que Vamos fazer? Encerrar com música? Pode ser Vamos lá então Com vocês Meu amigo Zé Orlando E na próxima semana Ah tem grafite Grafite Aqui no próximo Talento Particular Com vocês Zé Orlando Pessoal Até o próximo sábado Pessoal O Andarilho Apresenta O Andarilho Sou um andarilho A procurar Quem eu tanto amo Quero encontrar Sou um andarilho A procurar Quem eu tanto amo Quero encontrar Onde a minha amada Se escondeu Já estou cansado Desta solitão Será que o meu amor Já me esqueceu Desta solitão Será que o meu amor Já me esqueceu Ou ela tem outro No seu coração Sou um andarilho A procurar Onde a minha amada Onde a minha amada Se escondeu Já estou cansado Desta solitão Será que o meu amor Já me esqueceu Ou ela tem outro No seu coração Sou um andarilho A procurar Quem eu tanto amo Quero encontrar Sou um andarilho A procurar A procurar Onde a minha amada A procurar A procurar